Na força, um gigante. Na batalha, uma lenda. Jiang Wei, da China antiga, era um guerreiro de força e sobrenatural. Quando o imperador Cao Cao foi atacado, Jiang Wei defendeu o acampamento sozinho, lutando até o último fôlego. Mesmo gravemente ferido, ele continuou a batalha, demonstrando uma força e coragem inigualáveis. Sua morte heróica não só salvou Cao Cao, mas também o elevou ao status de lenda entre os guerreiros chineses.